Jonas. Capítulo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e a Li. Encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento, e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta, que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve. Jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali a via, se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio encontrou ali e disse, como é que você está aí dormindo? — Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo? — Aqui. De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? — Eu sou hebreu — respondeu Jonas — e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais. Apavorados ainda disseram, veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais. De modo que os marinheiros perguntaram a Jonas, em que devemos fazer com você para que o mar se acalme? — Jonas respondeu, vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. — Pois eu sei que foi. Por mim a culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar-o navio para a praia, porém não conseguiam nada porque a tempestade piorava ainda mais. — A morte, por tirarmos-a vida deste homem. — Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo, Eda? — Tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram. — Promessas O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. — Jonas Capítulo 2 Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo — Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste do fundo do mundo. — Dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. — Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e Todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente, e as plantas. Marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me Salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no Teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores, e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor, Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou o Jonas na praia. Jonas Capítulo 3 Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a Você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande, que uma pessoa levava três dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar, em dentro de quarenta Dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de Mostrar que estavam arrependidos Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de Pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte, esta é uma ordem do rei e dos seus Ministros Ninguém pode comer nada Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas Estão proibidos de comer e beber Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro Que cada pessoa ore a Deus Com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades Talvez assim Deus mude de ideia Talvez o seu furor passe, e assim não morreremos Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos Então mudou de ideia e Não castigou a cidade como tinha dito que faria Jonas Capítulo 4 Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido Então orou assim, e ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso Mesmo o que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha Eu sabia que és Deus que Tem compaixão e misericórdia Sabia que és sempre paciente bondoso e que estás sempre pronto a Mudar de ideia e não Castigar Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida porque para mim é melhor morrer do que viver O Senhor respondeu, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se Depois, construiu um abrigo e Sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de Sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável E Jonas ficou muito satisfeito com a planta Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus um bicho atacou a planta, e ela Secou Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste E Jonas quase desmaiou Por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça Então quis morrer e disse, para mim é Melhor morrer do que viver Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, é claro que tenho razão para estar com raiva e Com tanta raiva, que até quero Morrer Então o Senhor Deus disse, em essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de cento e Vinte mil crianças inocentes e também muitos animais Vinte mil crianças inocentes e também muitos animais A CIDADE NO BRASIL